Alô turma da Desenhos Crocantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Deus permita que sim. E hoje nós vamos gravar mais um vídeo, é uma videoaula, né? De mais um bichinho aqui da apostila do safari. Será, hoje vai ser o dia dele, tá? Da girafa. Então, eu vou fazer a girafa, já dei uma adiantada aqui. Mesmo esqueminha de sempre, encolou, depois o azul bebê e aqui nos cantinhos o azul caribe, pronto. Só aqui e aqui, tá vendo? Foi esses pontos que eu usei o azul caribe. Agora aqui no chão, eu passei o encolou, verde musgo claro e o verde oliva, certo? Aí, quem adquirir a apostila, deixa eu mostrar aqui, vai vir tudo assim direitinho, ó, as tintas, tá vendo? Que eu usei, ó. Tem a foto colorida pra vocês, né, quando forem pintando e irem olhando a foto. Aí, quanto custa, né? Custa R$25,00 e a safari menina R$25,00. Mas, tô fazendo aí uma promoçãozinha, você comprando as duas, eu tô fazendo a R$40,00, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar o palha. Sim, os pincéis, né? Eu vou usar o número 8. Esse aqui é o da Condor. 4, 5, peraí, deixa eu ver, né? É uma dificuldade pra ver. 4, 5, 6, número 8. E esse aqui é o Condor 422,000. Vou usar esses dois. E as tintas, vocês já sabem, é Acrylex. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar nossa aula. Ontem não pude postar vídeo. Aí, eu falei, não, eu vou gravar, né? Aí, depois, só pra semana, se Deus quiser. E o final de semana é complicado demais, né? Final de semana é onde eu mais trabalho. Porque tem que limpar a casa, lavar banheiro, lavar roupa, menina, um monte de coisa. Aí, aqui, você vem iluminando, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pra ficar melhor. Com palha. Ó, bota palha aqui um pouquinho. Não precisa passar em colo no bichinho. Eu já vou diretamente com a tinta já na fralda, né? Tô pintando uma fralda. Sim, gente, antes que eu esqueça. Eu vou começar a soltar os vídeos. Que, na verdade, eu tenho que... É uma série, né? Do Elo 7. Eu vou explicar... Vou procurar explicar pra vocês. E soltando os vídeos aos pouquinhos aqui no canal. Porque vocês sabem que eu vendo, né? Minhas coisinhas por aquele site, Elo 7. Aí, algumas alunas ficam perguntando se é bom vender, se vende, né? Como é que faz? Tem umas minhas que, por indicação minha, já estão... Opa, desculpe. Já estão até vendendo. Aí, eu vou aproveitar, já vou dar uma adiantada aí pra vocês. Do que é, né? O Elo 7. Depois eu vou explicar bem passo a passo, que ninguém vai ficar com dúvida, né? É o seguinte. O Elo 7, eu indicaria, né? Isso aqui é a minha opinião pessoal. Eu indicaria para pessoas que, na sua cidade, não conseguem vender. Tem muita dificuldade pra vender, porque... Menino, o que é isso, hein? Tô comendo a cabeça do bicho aqui, é? Pera aí. Né? Pelo... Porque, às vezes... Ó, por exemplo, eu... Onde eu moro, as pessoas, elas têm... Menina, tá ruim demais aqui. Pera aí. Deixa eu pegar o meu colô. Poder aquisitivo não é muito alto. Então, eu tenho dificuldade pra vender aqui. Eu consigo vender? Consigo. Pessoas que vêm de outros bairros, vêm aqui. Encomendam comigo. Mas se for pra, tipo assim... Ah, pra eu vender só do que eu consigo aqui na minha casa. Aí é complicado, né? Então, eu digo pra essas pessoas, né? Que moram num lugar que realmente é difícil vender. Vender, vende, né? A gente sempre consegue vender, mas... Aquele bem pingadinho, né? Como se diz? Bem pingadinho. Faz uma venda aqui. Parece um chá de bebê ali, você... Né? Faz outra venda. Ó, tá vendo? Eu só tô trabalhando aqui com palha e o amarelo canário. Aí tem uma questão que você vai vender e você tem que enviar pelo correio. Né? Você também tem que vender, tem que ter um acesso facilitado aí do correio pra você. Tipo, se você é muito longe, Nina, o correio, né? Porque, graças a Deus, eu tô falando com um público bem grande. Acho muito legal quando vocês botam o estado que vocês são. Então, você tem que levar em questão isso, viu? Que você vai ter que ir para a agência dos correios. E outra coisa... Peraí, deixa eu me lembrar agora. Sim, pra quem eu indico, né? Agora, se você consegue boas encomendas... Não, Nina, eu consigo vender bem aqui na minha casa. Eu consigo... Eu tenho uma boa clientela. E... Ou então, por conta própria, você consegue vender pelo Instagram. Você consegue fazer uma boa divulgação. Tem uma, né? Uma fanpage e tal. Aí eu consigo vender bem. Eu não consigo vender por Instagram. Muitas curtidas, mas vendas... Não consigo. Não consigo. Teve uma vez que eu ia... Eu ainda fechei com uma mulher, uma cliente. Mas ela... Acho que ela desistiu, porque ela não depositou dinheiro, né? Mas tem gente que consegue. Tem gente que tem blog. Que por conta própria, consegue ter vendas. Eu não indicaria vender pelo Elo 7. Pra essas pessoas que conseguem fazer esse tipo de venda, assim. Né? Que tenha uma boa clientela, já... Eu vou dizer assim, independente, né? Vou usar esse termo. Por quê, Nina? Essa é a minha opinião, gente. É a minha opinião pessoal, tá bom? Tô dizendo que não é pra pessoa vender, não. Ah, não venda, não. Não, tô dizendo. Tô dando meu ponto de vista. Eu vendo pelo Elo 7 desde 2016. Finalzinho de julho de 2016. Que eu vendo. Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita taxa. Você tem que pagar muita taxa. É um gasto alto que você tem. Ah, mas a gente repassa pro cliente. Ok. Mas só que você também não pode... Botar um preço bombástico. Tem gente que... Bom, assim, eu tô dando minha opinião, gente. Eu tô sendo bem sincera, tá bom? Cada um sabe o produto que vende. Cada um sabe por quanto compra. Cada um sabe o trabalho que dá. Eu não gosto de botar minhas coisas com preço muito alto por conta do frete. Ufa, né? Porque quem paga o frete não é você. É o cliente que compra. Se o produto já for um valor alto e o cliente ainda vai ter que pagar o frete, vai ficar um absurdo. Tem gente que paga? Paga. Por incrível que pareça. Eu tô com uma encomenda agora que simplesmente só de frete ela vai pagar. 89 reais. 89 reais. Diga aí. De frete. Só de frete. Foram as coisas que ela comprou comigo. Mas não é sempre, não. Muita gente desiste. Tem gente que eu fico boba. Tem gente que o frete dá super baratinho. Dá tipo, pra mim é barato, né? E eu gosto muito de comprar pela internet. E eu sou mais do Nordeste. Aí já viu como é que é o frete aqui, né? Tipo, o frete 23 reais. 25. A pessoa desiste. Né? Mas aí você paga pra se inscrever? Não. Você não paga nada pra se inscrever. Você não precisa ter CNPJ. Você não precisa ser MEI. Você não precisa ter o nome limpo no SPC. Não precisa nada disso. E você só vai pagar a comissão, né? Que a gente chama. Que é a porcentagem lá pro site. É... Após a venda. Quando o cliente fizer o pedido e pagar. Pronto. Isso aí é caracterizado uma venda. Depois eu vou explicando direitinho pra vocês. Tô dando só um resumão, tá? Sim, a MEI já me perguntaram. Mas você vende muito? Não. Agora mesmo eu tô... Eu tô já faz uma semana que eu não consigo fazer venda lá. Aí às vezes eu consigo fazer umas vendas. Aí às vezes dá uma parada boa. Porque é um produto... Porque o produto que a gente vende não é um produto de extrema necessidade, né? Não é necessidade. No choval de uma criança tem uma fralda pintada. Tem um... Entendeu? É um artigo de luxo. Eu penso assim. Mas quem gosta de artesanato, quem dá valor, nossa, compra mesmo. E muita gente, você vê que a pessoa, a pessoa, ela tá atrás só de preço, né? Você percebe, né? Ela quer coisa barata. Ela não se importa o material que você tá usando, o acabamento. Tem gente que olha logo o preço, né? Não, mas... Ah, mas tá muito caro. Ah, mas isso aqui... Mas eu gosto de vender por lá. Você sempre tem que estar estudando. Você sempre tem que estar lendo lá o blog do L7. Vendo as novidades. Aí, de vez em quando, eles... Vira e mexe, eles mudam as coisas, né? As regras. Mudam... Ano passado, ele fez uma mudança muito grande lá no site. Não conseguia vender mais. Deu uma parada geral nas minhas vendas. Aí, eu tive que ir lá ver o que tava acontecendo, né? E tive que entrar no esquema dele. Se você não entrar, você... Ah, você não vende? Pode vender, porque depende do produto, gente. Tudo depende do produto, entendeu? Tem gente que... Eu fico vendo os vídeos... Ih, eu tô pintando devagar, né? Deixa eu acelerar aqui, porque senão... Vamos sair daqui hoje. Ó, esse aqui é o Siena. Siena natural. Eu tava usando o amarelo ouro. Só ir passando nos cantinhos, tá lendo? Sim, gente. Aí, eu fico vendo, né? Lendo os comentários dos vídeos, né? Tem gente que... Odeia o Elos 7. Fala mal. E não gosta. Tem gente que fala muito bem. Que gosta. Tem gente que detesta vender pelo Elos 7. Tem gente que fica dois anos com a loja lá aberta. Não consegue vender. Fecha a loja. Aí, eu não sei o que acontece. Agora, é muita gente, viu, gente? É, gente. É muita gente vendendo por lá. Tá saturado mesmo o site. Mas aí... Eu acho que... Vale a pena você botar a sua lojinha lá. Né? Como diz, é um ponto de venda. Aí, eu consigo. Eu consigo encomendas aqui na minha casa. Eu consigo. Encomendas pelo Elos 7. Eu gosto de vender por lá. Eu não tenho o que dizer, não. Mas é aquilo, né? Quando eles mudam as regras, você tem que correr atrás. Você tem que saber... O que é que eles querem agora que você faça. Mas tem gente que consegue vender... Eu já ouvi casos vender 4 mil, 10 mil, 5 mil reais por mês. Mas aí... É do produto, né? Geralmente, quem vende essa quantidade é a gente que... Trabalha com festa. Festa de aniversário, né? Pronto. Ó, cena natural. Bem simplesinho. Né? No sombreamento. Aí, aqui, você vem com o rosê. Passa aqui, ó. Na parte interna. Gente, eu tô tão zen hoje. O que é que tá acontecendo, hein? Acho que é porque eu tô gravando de manhã. Ó, blushinho aqui da girafinha. Deixa bem suave o blushinho. Deixa eu ver agora o que que eu vou pintar. Vou pintar o olhinho dele. Que vai secando, né? Enquanto a gente vai pintando as outras coisas. Então, turma, eu vou soltando os vídeos, tá bom? Conforme vai dando aí pra eu ir gravando, né? Que eu tô gravando essas aulas da... Dos desenhos da apostila. Mas a apostila é bem tranquila. Bem detalhado. Vocês já sabem, né? O jeitinho que eu pinto. Aí, vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. E vocês, né? Façam as adaptações aí de vocês. Todo mundo que comprou... Nossa, só elogios. Disse que gostou muito. E que bom. Muito obrigada aí quem tá adquirindo. Que tá me ajudando muito. Ó, passo branquinho. Vê que eu fiz a... A argolinha pra cá, né? Do... O detalhezinho do branco, né? Como se ele estivesse olhando pra mim. Aí, agora vem com o... Siena natural. Aí, eu vou soltando, tá bom? Como é que você faz a inscrição. É pra cadastrar lá o produto. Dá uma dica de fotos. Inclusive, estão me perguntando, né? Dicas de fotos. Porque o que vende é foto, né? Tem que tirar umas fotos bacanas. Aí, tem o envio do correio, né? Como é que você vai embalar. Aí, eu vou explicando. Conforme vai dando pra eu gravar nos vídeos, eu vou soltando os vídeos, tá bom? Aí, vocês analisem aí. Se compensar pra vocês. Aí, vocês colocam a lojinha de vocês lá. Agora, vem com o preto. Eu vou fazer só esse olhinho aqui. O outro olhinho eu não vou mostrar, não. Porque minha mão vai ficar na frente. Aí, eu tô com medo de borrar isso daqui que eu tô fazendo. Vocês podem esperar até o desenho secar pra vocês fazerem essa etapa aqui. Acho que ainda fica melhor. Porque, às vezes, a tinta tá... Você vai puxar, né? Aí, borra, né? Lembrando que eu tô vendendo ela impressa também, tá bom? Gente, impressa é interessante pra quem, assim... Tem dificuldade mesmo pra imprimir. Se você tem possibilidade de impressão, é melhor você comprar eu enviando por e-mail. Vai ficar bem mais barato pra você, viu? Mas o envio do correio é tranquilo, né? Porque pode ser carta registrada ou envio simples. Carta simples. Sai bem baratinho o frete e a impressão eu tô cobrando mesmo só a tinta, posso dizer. Posso dizer não, só tô cobrando a tinta mesmo. Tô ganhando nada com impressão, não. Olha. Pronto. Eu vou pintar do mesmo jeito o outro olhinho. Aqui, fiz o outro olho, né? Pintei do mesmo jeito. E aqui, eu só fiz preencher essa parte aqui mais escura, tá vendo? É cor de vinho. E a parte da língua dele é vermelho e tomate. E dei só um filetezinho com o... O branco. Então, vamos lá. Vamos... Vou pintar o babador agora. Pintar o babador dele. Deixa eu aumentar aqui. Aí, você vai trabalhar com o azul cobalto. Se você não tiver, você usa o azul turquesa. E o azul bebê, pra iluminar. Vou usar essas duas cores. Boto aqui o fio de azul bebê. Gente, eu fui comprar... Eu comprei um óculos, sabe? Troquei o óculos. Exame de vista, tal. Aí, quando eu fui fazer o óculos, né? Ela vem nina, que as suas estão. Aí, eu fui olhando na ótica. Aí, vi uma armação, gostei. Aí, apareceu uma vendidura. Nossa, entra aqui e tal. Vamos ver. Aí, eu entrei. Nossa, me tratou super bem. Senta aí. Parará. Aquele negócio todo, né? Ai, pode ver. E as armações. E eu... Botava uma, botava a outra. Mas, geralmente, eu sou assim. Porque eu bati o olho mesmo. É a que eu... Eu gostei. E... Comprei aquela, né? Aqui, na dobrinha do... Do babado, eu só deixo assim, mais escurinho. A dobrinha. Fica mais bonitinha. Aí, tudo bem, né? Aí, eu disse assim, olha, eu quero lente crisal, viu? Eu gosto da crisal. Aí, ela... Não, nós trabalhamos sim com a crisal. Não, tudo bem. Ela disse, olha, mas olha que demora. 15 dias para chegar. Aí, eu disse, não, tudo bem. Eu prefiro essa lente que eu já usei. O médico indicou. Eu gostei muito. Aí, tá certo. Nada da mulher me ligar, né? Aí, às vezes, eu passava lá. Passei antes do carnaval, que eu... Eu ia para o shopping, aí é caminho, né? Aí, eu passei lá. Aí, até a Adriana, o nome da vendedora. Aí, eu... Ah, Adriana, tudo bom? Não, eu estava só passando por aqui. Aí, como é que está? Ela disse, não. Depois do carnaval vai chegar. Eu, não, tudo bem. Eu... Porque eu estava passando por aqui mesmo, é caminho. Aí, eu falei com ela. Tchau, deu um oi e foi embora. Passou carnaval. Ninguém me ligou. Vai vendo, vai vendo. Tudo bem. Aí, eu fui... Deu um problema no meu chip, né? Perdi o chip. Eu vou pegar aqui agora o terra queimada. Terra queimada. Aí, eu perdi o chip, sabe? Deu um problema no celular. Fui levar para o rapaz ver. Aí, eu acho que quando ele abriu, o chip caiu. E, na hora, não me atentei para isso. E, etc. E, tal. E, enfim. Não sei onde foi parar o chip. Aí, como tudo meu... Né? Meus cartões de visita, tal. É tudo com esse número. Eu resgatei o número na Oi. E, aproveitando, eu vou pedir para quando vocês entrarem em contato comigo. Vocês falam o nome de vocês. Tipo... Oi, Nina. Meu nome é fulana. Porque aí, eu já pego e já adiciono o nome de vocês na agenda. Sim. Aí, eu falei assim... Né? Vamos lá na ótica. Porque, já que a gente está aqui... Né? Já tinha passado o carnaval. Já tinha... Nossa. Tinha passado tudo. Ah. Já que a gente está aqui, né? Vamos passar lá. Vamos. Quando eu cheguei lá... Aí, eu disse... Eu disse... E aí, Adriana? Ela disse... Não. Ah. Chegou hoje. Mas a gente tem que... Aí, eu falei assim... Vai... É... Mas dá para pegar hoje? Ela disse... Aí, a outra vendedora disse assim... É não. Porque a gente ainda tem que... Que dar uma olhada. Tem que dar baixa no que chegou. Tem que ver se tem algum defeito. Aí, eu disse... Não. Tudo bem. Não tem problema não. Então, vamos embora. Porque vai demorar, né? Deixa para outro dia. Não é boa, né? Eu sei como é que é, né? Porque elas têm que olhar tudo direitinho, né? Aí, eu falei assim... Então, faz o seguinte... Quando estiver tudo ok... Vocês ligam para mim? Ah! Vamos ligar! Uhum. Vai ver. Vem embora para casa. Mas, eu não fui. Fiquei esperando elas ligarem. E também estava ocupada. E fazendo a pochila e etc. Dentro daquele processo, né? Eu falei... Não, não vou não. Só vou quando... Aí, teve um dia que também amanheceu chovendo. E eu não estava a fim de ir na rua, etc. Né? Eu disse... Quando eu for fazer alguma coisa lá no centro. Aí, eu passo lá. Para pegar. Tudo bem. Ninguém me ligou. Vai vendo. Combinado foi elas me ligarem. Aí, cheguei lá... Oi, Adriana. Tudo bom? Ah, tudo bom. Mas, sabe aquele tudo bom? Que não foi aquele tudo bom quando eu fui comprar? Vocês estão tentando... É, vocês já estão vendo mais ou menos onde é que eu estou querendo chegar, né? Ela foi lá, pegou meu óculos. Aí, eu botei o óculos, né? E eu bem Nina, né? Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Eu estou vendo tudo em HD. Mas, eu estou vendo mesmo. Gente, está uma loucura. Estou vendo tudo. Ai, que maravilha. Estou vendo tudo. Que legal. Ela com uma cara. A vendedora. E eu só prestando atenção, né? Estava eu e dela. Minha fiel escudida. Aí, dela. Está vendo legal? Eu disse, estou. Daí, eu estou vendo tudo. Estou vendo. Olha, que maravilha. Não sei o que. Foi a maior festa eu fazendo. A vendedora. Parecia, assim, que. Parecia que eu não tinha pagado o óculos, sabe? Parecia que ela estava fazendo um favor em me dar o óculos. Super fria. Porque, gente. Eu agradeci e tal. Tá bom, vamos embora. Obrigada aí. Tudo bem e tal. Ah, está certo. Aquele negócio, assim, bem sem graça. Sabe, morgado. Eu acho que, assim, quando o cliente recebe o produto. Que ele entra em contato comigo. Que ele fala, olha, eu gostei. É muito lindo o seu trabalho. Eu acho que é mais importante. Eu acho, gente. Minha opinião. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu acho, na minha opinião. Aqui. Vamos agora para... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, menina. Agora é o rústico, tá? Eu acho, na minha humilde opinião, que é a parte mais importante. É o pós-venda. Ali é o feedback, como chamam, né? Feedback. Ah, gente, chique. É outra coisa. É o retorno do seu trabalho. É o retorno de tudo. É o retorno do atendimento que você deu ao cliente. É o retorno do produto que você fez, né? Porque, tipo, se houver uma negativa, você já tem um termômetro, né? Que você, não, aquilo ali não agradou, então eu não vou fazer mais. Ou então, ah, não, eu vou melhorar essa peça. Entendeu? Eu acho que é o mais importante. E detalhe, tem meu pai e minha mãe pra fazer óculos, né? Que em casa são três que usam óculos. Minha mãe disparou logo. Nina, tu não vai lá não. Elas não vão ligar. Você vai ver. Mãe, mas a moça disse que ia ligar. Tu vai ver se eles vão ligar. Aí ela vem mãe, né? Eu não disse que ela não ia ligar? Eu ia fazer meu óculos lá, já não vou fazer. Quer dizer, pronto, já perdeu uma venda. Eu não tenho o que dizer, assim, tipo, eu não vou falar mal, entendeu? Mas eu também não vou... Ai, nossa, vai lá que compra, olha, tal. Não. Porque... O jeito que ela entregou o óculos, sabe? Eu fazendo mó festa. Nossa, que legal. Tô vendo aqui, tá tudo em HD, tá tudo full, tá tudo high, tudo não sei o que. E a mulher... Parecia que me entregou, assim, parecia que tava me fazendo um favor. Tava me dando de presente o óculos. É muito estranho, meu filho. Muito esquisito. Aí você fica só guardando essas coisas de experiência pra você, né? É importante, gente. Eu acho que quando o cliente recebe é o mais importante que tem. Eu mesma, eu fico com o coração na mão. Tô falando sério. Principalmente quando eu envio alguma coisa, assim, que eu trabalho com MDF, né? MDF, você sabe, né? Mas eu embalo bem embalado. Escorro com isopor. Plástico bolha e tal. Já pra não ter avaria, né? No transporte do correio. Você sabe que o correio joga de todo jeito a caixa, né? Se ele vê que a caixa tá pesada, ele manera mais. Mas se ele vê que a caixa tá leve, ele joga mesmo. Aí... Eu fico com o coração na mão do cliente. Entrar em contato comigo e dizer, olha... Vê o mundanificado, etc, né? Aí quando entra em contato comigo, né? E eu que pergunto, viu? Geralmente eu pergunto. Você gostou, tal? Lá no Elo 7 eu deixo o recado. Olha, a apostila envia a apostila. Se você não recebeu, entre em contato comigo que eu reenvio. Porque às vezes dá problema no e-mail, né? Mas geralmente não me dão retorno, né? Mas aí eu tenho isso como positivo, né? Já que não retornou é porque recebeu, gostou, tal. Mas é, minha filha. Então vamos lá terminar aqui. Ó, já terminei. Agora eu vou contornar. Tá vendo? Essa conversinha aqui. Eu já terminei. Ó, chifrinho aqui. É chifre mesmo, viu, gente? No chifrinho aqui. Bota só um pouquinho de branco. Um pouquinho no topete. E agora é só contorno mesmo, viu? Eu vou contornar ela com terra queimada. E o babador eu vou contornar com rústico. Ou você pode contornar com sépia. Tanto faz, tá bom? Então eu vou contornar e já vou. Prontinho. Contornei. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Tanto aqui nessa parte aqui, na franjinha dele, como aqui na crina. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Depois que vocês pegam terra queimada. E vai puxando aqui uns fiozinhos, né? Uns pelinhos pra ficar mais natural, né? Aqui no finalzinho do rabo dele. E pra fazer as pintinhas, é aleatoriamente. E quando vocês forem riscar, não precisa riscar as pintinhas, não. Acho que não risco eu nem botei pintinha. Pronto. É só fazer assim, ó. Umas grandes, umas pequenas. Não tem problema, não. Aí aqui eu dei uma sujeirinha com o siena natural, né? Pra imitar a terra. E passei aqui o verde pântano. Puxei as graminhas com o... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Verde pinheiro. E vou puxar aqui com o branco. Pra dar uma iluminada, que ficou meio escuro esse chão. Aí você vem com o branco, assim. Não precisa passar em cima do... Do que tá o verde pinheiro, não, viu? Só uns tracinhos assim pra dar uma iluminada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Dá um like. E vou mandar um beijo para a Andréia. Ela falou comigo ontem no Instagram. Diz que gosta muito dos vídeos. Fica lá. Eu sou a companhia dela. Ela fica pintando e fica... E fica... Ouvindo aí minhas stories. Beijão, gente. Bom final de semana, né? Hoje é sexta-feira. E agora é aula só pra semana, tá bom? Não sei o dia. Mas semana que vem tem aula. Beijão.